Em 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou um white paper e uma lista de discussão sobre criptografia, descrevendo uma moeda digital intitulada Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Em 3 de janeiro de 2009, a rede Bitcoin foi criada quando Satoshi minerou o bloco inicial da cadeia. Litecoin foi a segunda criptomoeda lançada em outubro de 2011 e depois disso veio o XRP. A tecnologia subjacente do XRP, que é o XRP Ledger, foi o segundo maior sistema de blockchain e mecanismo de consenso que era diferente da prova de trabalho ou Proof of Work, que caracterizava os sistemas do Bitcoin e do Litecoin. O XRP Ledger foi lançado em junho de 2012 por três desenvolvedores do Bitcoin que viram os problemas potenciais do Bitcoin e da prova de trabalho e queriam construir algo que não utilizassem esse mecanismo e também a mineração para validação de transações. O objetivo era criar um Bitcoin melhor, com um mecanismo de consenso mais sustentável e avançado. O XRP Ledger utiliza o modelo FBA como seu algoritmo de consenso e é chamado protocolo de consenso XRP Ledger. A oferta máxima de Bitcoin é de 21 milhões e a oferta máxima de XRP é de 100 bilhões. A diferença é que todos os XRP foram criados no primeiro dia, todos existem hoje e não mais do que 100 bilhões originais podem ser criados. Até que a oferta de Bitcoin atinge a seu máximo, eles são criados através do procedimento de mineração. Cada bloco gera novos Bitcoins que são distribuídos aos mineradores como recompensas. É assim que a oferta de Bitcoin está aumentando, enquanto o XRP funciona de maneira diferente. Não há recompensas, não mais. XRP pode ser cunhado e também ele é deflacionário, pois todo o custo de transação é queimado, ou seja, destruído, o que reduz lentamente a sua oferta. O algoritmo de consenso de prova de trabalho ou proof of work usa um procedimento de mineração para validar transações. Os mineradores de Bitcoin atuam como validadores de transações da rede e verificam todas as transações antes de incluí-las em um bloco para depois adicioná-las ao blockchain. Ao verificar novas transações e adicionar novos blocos, os mineradores ganham essas recompensas. É assim que novos Bitcoins são criados e distribuídos aos mineradores como incentivo para validar transações e proteger a rede. Por outro lado, o protocolo de consenso do XRP Ledger conta com nós validadores ou nodes que são basicamente servidores para registrar e verificar transações sem incentivar nenhuma parte. Os nodes do XRP Ledger são executados como um servidor de validação, o que significa que eles são configurados para participar do processo de consenso para validar transações e fazer a governança da rede. Os nodes validadores ou esses servidores são diferentes dos mineradores porque não são pagos quando solicitam e validam transações. Para que o consenso seja alcançado na rede, por menos 80% dos nós validadores ou nodes devem concordar. Isso significa que não há um ataque de 51% na rede XRP como ocorre ou pode ocorrer com a rede Bitcoin. Além disso, na rede Bitcoin qualquer minerador que encontre os blocos é responsável unilateralmente por quais transações são aprovadas dentro do sistema e entram para a cadeia. Enquanto na rede XRP, no XRP Ledger, as transações e alterações devem ser aprovadas por todos os nodes validadores ou então mais do que 80% de consenso entre eles e não por um único node, como acontece com os mineradores de Bitcoin. Isso significa que a rede XRP possui uma estrutura melhor, mais robusta e descentralizada do que as redes Bitcoin e Ethereum. Mas no geral, ambas as redes são descentralizadas, pois não tem essa autoridade central. Infelizmente, há muita desinformação no espaço de cripto, especialmente contra o XRP. E é bom e recomendado que todos verifiquem tudo e façam suas próprias pesquisas. Em média, um bloco de Bitcoin é extraído a cada 10 minutos, mas uma transação pode demorar muito mais, especialmente se houver congestionamento na rede e alto uso. O custo de transação também pode variar de alguns dólares a dezenas de dólares. Por outro lado, o XRP Ledger liquida transações de 3 a 5 segundos com custo inferior a um centavo e pode processar mais de 1.500 transações por segundo. Outra diferença é que o XRP Ledger possui uma exchange descentralizada integrada, operando desde 2012, tornando-o o primeiro DEX. O XRP Ledger tem muitos recursos excelentes e você também pode emitir tokens, IOUs, NFTs e usar recursos de contratos inteligentes. O Bitcoin foi projetado por Satoshi Nakamoto para ser um sistema de moeda digital ponta a ponta. Sua visão era usar o Bitcoin para transações e como um sistema de pagamento alternativo, mas depois de algum tempo, as pessoas começaram a perceber que seu mecanismo de consenso, Proof of Work, tem muitas falhas, o que fez com que o Bitcoin se tornasse lento e caro para o que ele foi projetado. Além disso, o Proof of Work não é um sistema sustentável e consome enormes quantidades de energia, o que o torna não ecologicamente atraente. É por isso que os criadores do XRP construíram o XRP e o XRP Ledger como um sistema mais avançado, escalável e sustentável, que estaria mais próximo da visão real de Satoshi em relação às transações ponta a ponta. A tecnologia subjacente do XRP é um algoritmo de consenso exclusivo, o que torna mais rápido e barato enviar transações sem depender da mineração, tornando-o mais seguro, ecológico e descentralizado. No Bitcoin, se alguém ganhar mais do que 51% do poder de mineração, poderá dobrar os gastos e reverter as transações, algo que não é possível no XRP Ledger porque funciona de maneira diferente e mais de 80% dos validadores devem concordar para que qualquer alteração ocorra dentro do sistema. E não há como reverter transações e dobrar gastos como você pode fazer na rede do Bitcoin. Esse é um dos problemas mais importantes do Bitcoin e do Proof of Work que os criadores de XRP resolveram com o protocolo de consenso do XRP Ledger. Hoje, muitas pessoas veem o Bitcoin como uma reserva de valor e uma proteção contra a inflação e não mais como um sistema eficiente para transações ponta a ponta. De qualquer forma, o Bitcoin foi o primeiro no mercado, iniciou essa revolução, é a razão pela qual estamos todos aqui hoje. Abriu caminho para que essa tecnologia mostrasse o que pode fazer e permitiu que mais experimentos fossem feitos e melhores tecnologias e mecanismos de consenso descentralizados fossem criados. Não há razão para tribalismo ou maximalismo. Existem inúmeros casos, mercados e problemas a serem resolvidos por essas tecnologias transformadoras e cada criptomoeda tem a sua função. Como Bitcoin, XRP, Ethereum, todos estão se concentrando em coisas e casos diferentes. Não haverá apenas um vencedor. Estamos em uma nova era, a era da internet de valor. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri